Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como pegar as skins grátis Que tem ai no prêmio do mês, no loot do mês do Twitch Prime Twitch Prime tem uma parceria com o Amazon Prime E se você assina um, você acaba ganhando o outro por combo O Amazon Prime é esse site que vocês estão vendo ai Ele tem um modo que você assinar ele de graça por 7 dias E isso é suficiente para você pegar a skin Porque você pode assinar ele, pegar a skin e depois cancelar a assinatura E você vai precisar de um cartão de crédito, tá? Ele não precisa ter limite, mas vai precisar de um cartão de crédito sem falta, tá? Porque você precisa assinar, não vai ser cobrado nada até o próximo mês No caso você tem 7 dias de graça, então a partir daquele dia ele começa a cobrar O site em questão é esse daqui, primevideo.com Você tem que vir aqui ó, comece seu teste grátis de 7 dias Clica aqui em comece a assistir Aí aqui vai ter que logar com a sua conta Se você tiver uma conta da Amazon, é só colocar a sua informação Se não tiver, cria uma conta da Amazon Isso daí não interessa muito Mas tem que ter uma conta Você vai logar, eu vou trocar aqui que tá com a da Jéssica, né? Beleza Pronto, tá aqui Aqui tá as informações de cartão de crédito que eu tenho salvo na minha conta Tem cartão aí que nem existe mais, mas até aí não interessa O importante é ele tá no vencimento E pronto, se você já cancelou o cartão não interessa muito Você vai selecionar um dos cartões se você já tiver comprado na Amazon Se não, você vai preencher aí as informações do seu cartão de crédito E vai clicar em continuar Eu tô selecionando aqui qualquer um E aí a gente continua Clica em continuar Aqui o endereço de fatura Se não tiver nenhum cadastrado, você cadastra um Eu tô selecionando, vou utilizar esse endereço Aí pronto, aqui tá as informações Plano, assista a filmes e séries premiados, blá 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 As informações que me interessam muito E aqui embaixo Comece o seu teste grátis de 7 dias Cancele quando quiser Se você quiser, a gente clica ali e pronto A primeira etapa tá feita Beleza Agora, o próximo passo A gente tem que ir pro site da Twitch Ó, a conta tá tudo certinho logado Vamos pro site da Twitch Beleza No site da Twitch, você tem que clicar aqui na coroazinha Onde tá escrito Loot Prime Ó, tô logado com a minha conta Quem quiser seguir aí Eu vou começar a fazer lives diárias Quando eu pegar uma PS4 Então, vai ser legal pra todo mundo O nome é KevGamesBR Normal Aí aqui ó Ganhe com o Twitch Prime Comece sua avaliação gratuita Você vai ativar o Twitch Prime Simplesmente clica aqui E aqui ó Seja bem-vindo a Prime Video Você tem que assinar Clique em assinar Aí aqui vai tá a sua conta da Amazon No caso Você tem que entrar com a conta que você assinou O Amazon Prime Simplesmente Entra aí com Eu tô entrando com o meu e-mail, né? No caso Fazer login Pronto Vincular conta da Twitch Desejo vincular a conta da Twitch Sim Vinculei Tudo certo Agora vamos nessa Pronto Você acabou de upar para o nível Twitch Prime É bom, não é mesmo? Veja a recompensa Não recebo loot gratuito E pronto Eu posso fechar essas abas aqui Que não interessa mais E tá aqui ó Fortnite pacote Twitch Prime Eu clico em Receber oferta E aí ó Adicionado sua conta do Twitch Etapa 1 Acesse Epic Games Para vincular suas contas Twitch e Epic Games E conclua as últimas etapas Para adquirir seu conteúdo Lembrando que Você tem que vincular A mesma conta Que você usa para jogar, tá? Você clica ali Ele te manda para essa página Que já é o certo Eu já estou logado aqui no site da Epic E aí aqui ó Já tem Twitch TV Prime A gente já tem Clica aqui para vincular sua conta E resgatar sua oferta Iniciar a sessão da Twitch Aqui tenha certeza Que você está usando A conta Que você joga, tá? A conta que está vinculada Com a sua PSN Com a sua Xbox Com o seu PC A conta que você joga Porque uma vez Feito isso Não dá para fazer de novo, tá? Se você fizer errado Perdeu Eu vou vincular Porque está certo Está aqui Kev Games Autoriza Epic Games A usar minha conta Isso é igual Quando você vai usar Um aplicativo de celular Normal Pronto Está aqui Saque obtido Beleza A gente já tem as skins Na nossa conta O que a gente vai fazer agora? A gente vai para o PS4 Ver se a gente Recebeu as skins Porque em tese A gente já tem Agora é só confirmar Se a gente recebeu mesmo Então bora lá Bom pessoal Vamos ver se a skin Está aqui na conta Temos ali Novos itens no vestiário Então tudo correu bem Temos aqui Duas skins Uma mochila E um paraquedas Vamos começar pelo paraquedas Aqui Bonito Bonito Depois Pela mochila Essa mochila de foguete Aqui que eu já vou até equipar No lugar da que eu estou usando Que é a lendária E a skin A gente tem aqui Eu vou começar pela época Que é a do Jonese Como sempre é feia As skins do Jonese Mas está aí E tem essa lendária Chaos Achei muito bonito Essa skin E de graça Melhor ainda Então é isso aí pessoal Espero que vocês consigam Se alguém não conseguiu Deixe nos comentários Que eu tento ajudar Da melhor forma possível A gente se vê No próximo vídeo Um forte abraço Valeu Valeu Tchau Tchau